Música Cara, o evento está sensacional, é totalmente de teoria e prática ao mesmo tempo, um aprendizado, dá para você aplicar amanhã e tentar recuperar o investimento já na mesma semana. Música Eu acho que está muito legal, acho que a didática está muito legal, acho que eles montaram um conteúdo bem preparado para todas as áreas, para quem está começando, para quem já está no meio, para quem já é um empreendedor, e eu estou podendo absorver muita coisa que eles estão passando e acho que vai ser muito importante para a minha carreira. Música O curso está fantástico, ontem o Rafa passou uma série de técnicas de AdWords, de SEO, de conteúdo, foi realmente muito fantástico, eu que já trabalho nessa área há muito tempo, peguei várias dicas, consegui anotar muita coisa e hoje o Faustino está arrebentando, está vindo com compra de tráfego de mídia em sites, está falando também muito de Facebook Ads, conteúdo de alto nível, vale muito a pena. Música Esse curso realmente é uma inovação no marketing, ele traz um framework que funciona para qualquer área, qualquer profissional hoje que quer vender mais pela internet, assistindo esse curso e aprendendo o que o Paulo Faustino e o Rafael Reis estão fazendo, vai ter sucesso. Música Bem, hoje eu vim aprender aqui com o Rafael Reis e o Paulo Faustino, que são realmente os papas da área de conteúdo e de conversão. Acho que o muito mais importante do que técnicas e dicas, o que eles estão passando no curso aqui é como realmente o passo a passo que eles fazem para clientes e para eles mesmos focados em conversão. Acho que isso é muito importante e é o principal que a gente busca, né? Então está sendo muito bom, muito prático, mão na massa, abrindo estudos, abrindo clientes, se abrindo as planilhas que eles usam realmente. Então, assim, se você está em dúvida, acho que você deveria primeiro ver e assistir, porque realmente vale a pena e se paga na metade do primeiro dia o valor já está pago com certeza. Música Bom, estou achando excelente, né? Tanto pelo nível do conteúdo, como pelo nível das intervenções dos alunos, né? Uma oportunidade realmente única a gente poder passar dois dias inteiros numa imersão com referências como o Reis e o Faustino. É realmente um privilégio estar aqui e espero poder implementar tudo voltando para a empresa o mais rápido possível. Música Maravilhoso, está me surpreendendo. Principalmente porque ele ensinou conteúdo, né? Marques de conteúdo, ensinou CEO e ensinou também Google AdWords. Além de a gente passar o dia todo aprendendo todas as experiências do Paulo Faustino. Então é demais, não tem como ter perdido, né? Foi uma experiência maravilhosa. Dois dias, para mim, foi barato. Música O curso é fantástico. Eu super recomendo. São tanto o Rafael como o Paulo. São pessoas que têm um conteúdo extremamente intenso, conteúdos que poucas pessoas têm esse conteúdo para poder compartilhar. Então eu super recomendo. Eu viria de novo. Então eu estou aqui para dar o meu depoimento, o meu testemunho de que realmente para quem for fazer, e certamente em outras edições, não percam a grande oportunidade para você aumentar o seu conhecimento, alavancar os seus negócios, porque vários discursos existem por aí, mas o único, assim, de presencial, para pegar a mão na massa, eu desconheço. Com muito conteúdo, então, principalmente. Música Ah, está sendo muito legal. Estão tendo bastante conteúdo mais avançado. Eles estão abrindo o jogo mesmo, mostrando as estratégias, o que eles fazem na prática. Está dando para aprender bastante coisa nova. Eu sou o Paulo Faustin. E eu sou o Rafael Reis. Te esperamos na próxima formação presencial. Até lá. Música